Boa tarde, aventureiros! Boa tarde, aventureiros, familiares, amigos! É um prazer muito grande estar participando desse momento sublime com vocês. Nós tivemos muitas aventuras este semestre e estamos aqui para celebrar essas conquistas. Nesse clima de alegria e gratidão daremos início à nossa... Primeira Investidura 2021! Vai ser depois que vai ter louvor. É um prazer. Amém. 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 O independe é só formar o grupo de oito, né? Vamos fazer agora os nossos ideais. O voto é em pé, por favor. Posição para o voto. Por amor a Jesus farei sempre o meu melhor. Descansar posição. Agora nós faremos a lei. A lei dos aventureiros nos diz. Jesus nos ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Descansar posição. Vamos cantar o hino dos aventureiros agora. Somos aventureiros alegres. Que confiam no amigo Jesus. Aprendemos que sempre devemos ser para todos o brilho da luz. Descobrimos em tudo a beleza e o amor de um Deus criador. E amando a Cristo faremos maravilhas ao nosso redor. Somos aventureiros alegres. Somos aventureiros alegres. Que confiam no amigo Jesus. 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 E amando a Cristo faremos maravilhas ao nosso redor. Amém Atenção aventureiros, posição para oração Querido Deus, nosso Pai, nós estamos muito felizes Senhor por estarmos aqui na tua casa Hoje é um dia de festa e quando tem festa o Senhor está aqui conosco Pois toda festa é para a tua honra e para a tua glória Agradecemos por cada aventureiro, cada aventureira, cada família aqui representada E por favor Senhor, que tudo aqui seja feito para o teu louvor Se faça presente aqui nesta festa, em nome de Jesus Amém Boa tarde aventureiros Boa tarde Carol Boa tarde Elis Boa tarde Rosinha Boa tarde, tudo bem? Boa tarde meninos e meninas Boa tarde Boa tarde Jeremias Boa tarde Liv Boa tarde Ellen Tudo bem? Gente, nós estamos muito felizes aqui pelas nossas crianças, né? Quando a gente vê o sorriso delas, a gente fica feliz também Então nesse momento eu quero ver se quem vai cantar mais animado são os aventureiros Ou se são os pais Vamos dar um show aventureiros A gente vai cantar agora a música Meu Farol Que eu acho que todo mundo super conhece essa música Vamos lá? Eu quero ouvir cantando de máscara, né? Eu quero ouvir, mesmo de máscara, eu quero ouvir o pessoal cantando Eu desafio, é aí, é o desafio Vamos cantar? Nas batalhas comigo estás Enquanto caio não me deixarás Teu amor vai me guiar Eu sinto paz mesmo em bravo mar Eu sinto paz mesmo em bravo mar Só as crianças Só as crianças Meu farol, vamos lá Meu farol, meu farol Ilumina a noite Eu te seguirei Meu farol, meu farol Eu confio em ti Tu me guiarás aonde for Eu não estou ouvindo direito a igreja cantando Eu não tenho o que virar Eu não tenho o que virar De manhã sempre vou cantar Teu amor vai me guiar Eu sinto paz mesmo em bravo mar Eu sinto paz mesmo em bravo mar Meu farol, meu farol, meu farol Meu farol, meu farol Meu farol, meu farol Ilumina a noite Eu te seguirei Meu farol, meu farol Eu confio em ti Tu me guiarás aonde for Bem baixinho, bem baixinho Bem baixinho Te pedimos iluminar E nos guiar E nos guiar neste mar Um pouquinho mais forte Te pedimos iluminar E nos guiar neste mar Um pouquinho mais forte Meu farol, meu farol Meu farol, meu farol Meu farol, meu farol Ilumina a noite Eu te seguirei Meu farol, meu farol Eu confio em ti Tu me guiarás aonde for Aonde for Aonde for Aonde for Aonde for Muito bem E me diz uma coisa, criançada A vida, ela é boa ou ela é ruim? Boa E só ouviu Jeremias Vamos de novo Criançada, a vida é boa ou é ruim? Boa Boa Então agora Você vai pegar sua mãe, seu pai, seu tio, papagaio e periquito Vai ficar em pé pra gente cantar essa música bem animados Porque a vida é muito boa quando a gente tem Jesus Vamos lá, eu abro a minha janela Eu abro a minha janela Eu vejo tanta coisa bela O céu, o sol, o sol, os passarinhos Um casal de idoso bem juntinho Eu vejo a menina lendo E seu irmão ali correndo E perto amigos jogando bola Do outro lado, gente do pré escola A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Eu abro a minha janela E vejo tanta coisa bela Família rindo Fazendo selfie E orando a Deus O jovem agradece E mesmo quando estou sofrendo Com Deus então vou entendendo Que sempre posso ajudar Que sempre há razão Pra amar A vida é tão boa A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha viagem para o céu Sou feliz pois vou me encontrar Com meu Deus Tia Simone, vamos sair do script de novo Que estava tão lindo Dá o tom do A Vida É Tão Boa pra gente Só a galera da igreja E os aventureiros que estão falando Vamos lá A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Que lindo Pra sorrir e pra cantar Vamos lá A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Vamos lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha vida é uma viagem Para o céu Estou feliz pois vou me encontrar Com meu Deus Amém Podem sentar Amém 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 Aventureiros Para hoje à tarde Eu fiz um convite especial Para uma pessoa mais que especial Um amigo muito super hiper Trilegal Pastor Léo Eu acho que os nossos aventureiros Já conhecem ele É porque se tem festa Precisa ter alguém E quem é essa pessoa? Quem? Está muito baixo Ali Oi Saudade de você Cruzeirinho Dá um oi para os nossos aventureiros Oi, amiguinhos Dá um oi para ele, aventureiros Vamos dar não Mas calma aí O pessoal tem que dar uma boa tarde Então no três Todo mundo fala Boa tarde, cruzeirinho Pode ser? Então vamos lá Todo mundo contando Um Dois Três Boa tarde Cruzeirinho Aê É minha cabela Cruzeirinho Por onde você tem andado Eu estava sentindo sua falta Por aqui Pela igreja Tia Oi Eu visitei É O Zoológico Ah, o zoológico Você estava no zoológico E você foi lá no parque da cidade Fazer Eu fui no parque da cidade Vamos perguntar Quem aqui foi para o parque da cidade Fazer aquela especialidade? Qual que era? De 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 Geólogo Isso mesmo Cruzeirinho Então Cruzeirinho O que você mais gostou Naquele dia? Eu aprendi muita coisa E eu estava com meus amiguinhos E foi muito legal Que legal E Cruzeirinho Você está vendo que o pessoal Está bem vestido Hoje é dia de festa O pessoal está sendo investido Admitido em lenço também E você está feliz pelos seus amiguinhos? Muito feliz Que legal Cruzeirinho E você lembra Como foi o dia Que você foi admitido No clube de aventureiros? Foi muito bom Foi muito legal Foi emocionante Impressionante Conta um pouquinho Para os nossos amigos Como foi A emoção De você receber o lenço De você ser admitido É porque você está com um lenço Bem bonito É verdade E eu estava Com a minha mamãe Com o meu papai Com meus amiguinhos Titio Muita gente veio Para prestigiar A cerimônia Muito legal Tia Que legal E quem aqui está feliz também De ser admitido em lenço Ou investido também Levanta a mão Aí Cruzeirinho Todo mundo está seguindo O seu exemplo E está feliz Assim como você Que legal E Cruzeirinho Você é um exemplo De aventureiro Você tem algum recado Para dar para Os pais dos aventureiros? Sim O grande exemplo É Jesus Tanto como aventureiros Como para os nossos papais Jesus É muito legal A gente precisa Sempre meditar Na história De Jesus Porque ele Pode mudar A nossa vida Muito bom Cruzeirinho E para os nossos amigos Aventureiros Qual conselho Você daria Para os nossos aventureiros? Obedecer ao papai A mamãe É aprender Com a natureza Com os bichinhos Cuidar dos bichinhos E ser uma pessoa feliz Isso mesmo Sabe o que eu fiquei com vontade? Fiquei com vontade De tirar uma selfie Com o Cruzeirinho Vamos tirar uma selfie? Vamos fazer Então calma aí No três Olha Todo mundo conta aí Se você quiser também Tirar uma foto aí Uma selfie Com o Cruzeirinho Fica sentado Só vira assim E tenta tirar uma foto Vamos lá Cadê o Cruzeirinho ali? Tá aqui 3, 2, 1 Aê Cruzeirinho Então agora Chegou a hora Do Cruzeirinho Assistir a programação Porque todo mundo aqui Está animado Contente Esperando por estes momentos Que vamos ter Pelos momentos Que se seguem Cruzeirinho Mas a gente está muito feliz Porque você está aqui conosco Obrigada Com muita saudade de você Eu também Desde lá do brilho da luz Eu estava com muita saudade Eu também E quem aqui gostou De ver o Cruzeirinho Fala eu Não, está muito fraco Quem aqui gostou De ver o Cruzeirinho Levanta a mão E fala eu Eu também Isso mesmo Então agora Vamos dar um tchau Para o Cruzeirinho Tchau Tchau Até a próxima Tchau Tchau Isso mesmo E agora nós vamos ter Um vídeo muito especial Que é Aventura No céu Eu imagino que a aventura No céu Vai ser muito legal Você sabe Pastor Léo O meu sonho É escorregar No pescoço Da girafa Sério Mas se você preferir Também pode ter Um balanço Na tromba do elefante Olha que legal E quem já imaginou De ir lá E colocar a cabeça Dentro da bocona Do hipopótamo E não vai ter perigo não Não No céu não vai ter perigo Ah que legal O vídeo está pronto Podemos Ainda Não está pronto Podemos seguir Ou esperar Ou falar sobre o céu Quem aqui estava Naquele sábado Lembra que teve um sábado Que nós estávamos Numa conversa aqui E aí falaram assim Que lá no céu Vai ter uma fruta Frutas Mais gostosas Alguém lembra Do que Aquele aventureiro falou Do que Hambúrguer Vocês prestaram atenção É E quem estava aqui Lembra também De qual animal De estimação Eu quero ter lá no céu O pessoal prestou atenção É o dinossauro Eu quero ter um dinossauro Lá no céu De estimação Um T-rex Isso mesmo E tubarão branco Também falaram Que queria ter um tubarão branco Você quer ter um animal De estimação lá no céu Eu quero ter um urso panda Urso panda? Urso panda Por que você quer ter um urso panda lá? Por que o supando É tão docinho Fofinho Ah Eu gosto do supando É bonitinho É bonitinho Isso mesmo E será que lá no céu A gente vai sofrer? Não Crianças Não vai né? Lá no céu Nós não vamos sofrer Agora vamos fazer o seguinte Sentadinho Do jeito que vocês estão Pense assim O que animal Eu gostaria de ter lá no céu Como bichinho de estimação Segunda coisa O que é que eu quero fazer Quando chegar lá no céu? Escorregar no pescoço da girafa Como a tia Elia? O que é que eu quero fazer lá? Além Do mais importante Que é ver Jesus Isso mesmo O mais importante Para mim Vai ser ver Jesus Mas escorregar no pescoço da girafa Tipo um E cair lá no lago Gente Não tem preço Tio Léo E sabe de uma coisa? Eu sei que lá a gente vai poder Ver algumas constelações Lá no céu né? Mas tem uma Que é a minha preferida Alguém sabe me dizer Qual é a constelação Que é a minha preferida Está até escrito aqui do lado também Cruzeiro do Sul Então está muito fraco Não está? Não está fraco Qual é a constelação Mais bonita? Cruzeiro do Sul Isso mesmo Lá no céu Eu quero realmente Ver de perto A constelação Cruzeiro do Sul Com o clube de aventureiros Cruzeiro do Sul E também o clube de desbravadores né? Sim Mas olha só Tio Léo Vou marcar o encontro aqui Com o Tio Léo Com todos os aventureiros Uma noite lá no céu Para a gente ver Todas as estrelas Tio Léo Inclusive O Cruzeiro do Sul Isso mesmo Inclusive o Cruzeiro do Sul E falando do vídeo Aventura no céu Vamos então prosseguir Agora Nós teremos a admissão de lenço Por isso Para conduzir a admissão de lenço Convidamos então A diretora Isabela Salles E o regional Jason Rochini A permanecer A vir aqui Para a plataforma E para serem admitidos em lenço Convidamos para subirem A nossa plataforma Os seguintes aventureiros Elisângela Terto Jeremias Terto Da Silva Machado Abidale Braga de Castro Ana Luísa Braga de Castro Egli Costa Bermudez Guilherme Miguel Costa Bermudez Daiane Gimenez Isso mesmo Enquanto Essas pessoas Estão subindo Aqui a plataforma Eu quero convidar também Para que Outros aventureiros Fiquem em pé Isso mesmo Ainda não Os aventureiros Fiquem assentados Isso mesmo Pois agora Nós vamos ter A admissão em lenço Destes aventureiros Aqui a frente Esse é um momento Muito especial E que nós Temos presenciado Aqui com uma Uma certa frequência Mas De uma maneira Muito especial No dia de hoje E com Um número Muito expressivo De novos aventureiros Sendo admitidos No clube Eu conversava Há pouco Com o pastor Jim E a gente discutia Nossa Mas que coisa linda Não é? Essas joias Preciosas Que nós temos aqui Com as Suas famílias Nesse momento Nesse momento Tão especial E nada melhor Para que possa Representar Esse momento Especial E oficializar Cada um Desses novos Aventureiros No clube Cruzeiro do Sul Que A admissão Em lenço O lenço Dos aventureiros Ele traz Algo Extremamente Especial E eu gostaria De reforçar Esses símbolos Que nós temos No nosso lenço Na imagem Que vocês podem ver Aqui a sua direita Apresenta O nosso símbolo Oficial Do clube De aventureiros Vocês podem notar Que ao centro Há uma família Representada Pelo pai A mãe Em um filho Em meio A natureza E eles Em meio A natureza Existe um caminho Que leva Até a cruz Essa simbologia Ela traz Algo muito especial E mostra Exatamente Que o objeto Do clube De aventureiros O principal objetivo É levar As famílias Juntas Unidas Junto com as suas Crianças E os seus pais Os seus responsáveis Pelo caminho Aprendendo Com a natureza Até o céu Até a cruz Que é Jesus O nosso lenço Ele tem esse formato Especial Triangular E traz uma cor Vibrante Essa cor Vinho Forte Que representa O sangue De Cristo Porque é através De Cristo Que nós temos Esse privilégio De termos Essas crianças E as suas famílias Juntos No clube De aventureiros E nesse momento Nós teremos A alegria De receber Esses novos Aventureiros De maneira oficial No clube Cruzeiro do Sul Eu fico Muito feliz De receber vocês Porque cada uma De vocês Tem uma história Eu fico até emocionada Porque A ave Eu encontrei Aqui do corredor Da igreja A primeira vez Que eu vi Ela veio me perguntar Sobre o clube E eu já falei Você quer vir para o clube Vem junto E ela veio A Egli Também veio Super animada E perguntou Posso ajudar? Vamos A gente precisa De ajuda Rosinha estava ansiosa Esperando o dia Rosinha A gente estava contando As horas Para a Rosinha entrar Porque a Rosinha Antes de entrar Já estava nos ajudando E a Dai A Dai já ajudava a gente E ela falou Esse ano No início do ano Esse ano Eu não vou ajudar mais Aí Ela falou assim Quando você precisar De mim Você me chama Mas ela mudou De ideia Depois do dia Do aventureiro Ela me mandou Uma mensagem Eu vou fazer Meu uniforme E eu fiquei muito feliz Daí porque você está aqui E Faz toda a diferença Na vida do filho De vocês Vocês Fazerem parte Do clube E Faz toda a diferença Para o clube A gente ter E poder contar Com vocês Muito obrigada Porque vocês decidiram Fazer parte Desse clube Fazer parte Do clube de aventureiro Cruzeiro do sul Que Deus possa abençoar Grandemente vocês E a família De vocês A gente vai fazer A investidura A admissão De vocês Agora E depois A gente faz Do restante Para que os fotógrafos Possam dar conta Do recado Tá bom? Então vocês podem Se posicionar Cada um Tem uma marquinha Um de frente Para o outro De ladinho Assim Assim Um pouquinho mais Para a câmera Tchau Tchau Amém. 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 Bem-vindos ao Clube de Aventureiros Cruzeiro do Sul. E para continuarmos este momento especial e também para seguirmos todo o protocolo de segurança, eu convido agora os aventureiros, quando você ouvir o seu nome, você fique em pé onde você está, não precisa vir aqui à frente. Onde você estiver, você pode ficar em pé enquanto o seu nome for lido, para sim você permanecer em pé, para você ser admitido em lenço depois, ao finalizarmos a leitura destes nomes. Por isso, gostaria de convidar neste momento para ficar em pé e permanecer em pé, Ana Júlia Monteiro de Souza, Daniel Barbosa Borges, Davi Barbosa Borges, Ellen Marcondes Estabenou Siqueira, Helena Araújo Soares, Isabela Alves Passos, Júlia Brito de Souza, Júlia Rosa Seabra, Lívia Menezes de Oliveira, Matheus Nícolas da Silva Guedes, Paulo Davi de Melo Souza, Sofia Ferreira de Souza, Ava Catarina Lins Alckmin, Daniel Victor Lima da Silva, Milton Paulino da Silva Neto, Rafael Costa Rodrigues, Enzo Correia Martins, Pedro Augusto Viana, Raquel Costa Rodrigues, Vitória Siong Yang, Rafael Mendonça Taveira, Daniel Ricardo Santos, Alain Nishihata Tatajiba, Vinícius Barbosa Abu Saeed. Por favor, esses nomes... Aguardem o momento de pôr o lenço todos juntos, só um minuto. Pode falar, vamos dar o comando. Então, todos prontos, agora cada pai ou quem for colocar o lenço, fique em pé também, em frente do seu filho. Isso. Agora pode colocar. Pode colocar. Permaneçam em pé. Todos o lenço, todos colocaram o lenço em cima da gola, o lenço fica em cima da gola. Todos? Todos colocaram. Então, agora todos aqueles que receberam o lenço, fiquem em pé, de frente para cá. Os pais podem sentar, deixem só as crianças em pé. Vire para cá a criança. Que o regional Jason vai fazer o maranata. Todos prontos? Atenção, aventureiros. Nesse momento, eu convido vocês a juntos fazermos a posição de maranata. Ok? Então, atenção aventureiros, posição de maranata. Isso. A mãozinha direita. Todos que receberam o lenço. Muito bem. Eu vou dizer maranata e vocês respondem. O Senhor logo vem. Tá bom? Combinado? Então, pode abaixar a mão. Eu vou levantar a mão e vou dizer maranata. E vocês respondem? Senhor logo vem. Muito bem. Vamos lá? Maranata. O Senhor logo vem. Amém. Queridos aventureiros, eu como regional da Associação Planalto Central, os parabenizo como novos aventureiros, oficialmente do Clube Cruzeiro do Sul. Que Deus possa abençoar vocês e as suas famílias nesse ministério maravilhoso. Eu, como diretora do Clube de Aventureiros Cruzeiro do Sul, os recebo como parte do Clube. Quanta alegria, não é? Podem sentar. Dando continuidade ao nosso programa, convidamos agora o ancião Zucóvics, o ancião dos aventureiros, para fazer uma oração de dedicação. Vamos nos colocar de pé, todos para orarmos ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado para o conosco. Agradecemos por esses momentos tão especiais, por essa cerimônia tão linda que tivemos de admissão e lenço. Queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos cada um desses aventureiros receber o lenço nesse momento. Pedimos, Senhor, por eles, por sua família, queremos dedicar a cada um a Ti, que cuide deles e que dirija o seu caminho. Ajuda, Senhor, a cada um deles, que eles possam fazer o seu melhor, por amor a Ti, Jesus, e que em Ti eles possam buscar o poder, o poder do alto, para ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Essa decisão que eles tomaram, uma decisão tão linda, que eles possam andar nos Teus caminhos, o caminho que leva ao céu. Pedimos, entregamos cada um deles e suas famílias a Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos aventureiros que foram admitidos, agora inicia-se uma nova etapa na vida de vocês. Já são aventureiros alegres que confiam no amigo Jesus. Isso mesmo, uma salva de palmas. E nós temos certeza, que em um ambiente de aventuras, brincadeiras, amizades e amor ao próximo, nós iremos aprender juntos, muitas coisas. Nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos ao Clube de Aventureiros. E agora, nós vamos dar início à investidura. Passamos a palavra novamente para a nossa diretora, Isabela Salles. Chegou o momento de vocês receberem as especialidades que vocês conquistaram esse semestre. O que é, tio Geison, as especialidades? O que são as especialidades? Muito bem. As especialidades são essas insígnias bonitas, de cores vibrantes, que nós temos em nossas faixas. A gente, Isabela, tem um monte. Eu tenho algumas. Algumas outras não cabem na faixa. A gente tem que guardar, às vezes, porque a faixa fica pequena. Mas, o interessante é que o nome especialidade, ele não é à toa. Significa que cada aventureiro, ele se desenvolveu ao longo do tempo e ele aprendeu algo novo. E, aí, então, ele se tornou um especialista em determinada área, em determinada... A gente não pode dizer uma ciência, mas a gente pode dizer a respeito de um estudo diferente. Então, ele aprendeu algo que vai utilizar e pode ser aplicado na sua vida. Ele vai poder ensinar outros coleguinhas. E, até mesmo, os pais podem não só ensinar, como podem aprender com eles agora também. E, quando eles cumprem os requisitos que são relacionados a essas especialidades, então, eles são condecorados, essa é a palavra, condecorados e recebem essa insígnia correspondente à especialidade que ele cumpriu e compõem agora a sua faixa como parte integrante do seu uniforme. Então, vamos ver quais são as especialidades que vocês vão receber hoje. Pode colocar a tela lá novamente, por favor. Isso. As especialidades que a gente fez, de um modo geral, com todos, foram as especialidades de geólogo, que foi aquela que a gente fez no Parque da Cidade. Música. A especialidade de música, a gente fez domingo passado, ela tem alguns requisitos que ainda nem todos vão receber, porque precisam ser cumpridos ainda. Porque precisa cantar um solo, precisa cantar num grupo musical. Então, a gente, aqueles que não receberem hoje e participaram no domingo, é porque falta cumprir requisito. Aí, a gente vai cumprir no segundo semestre para ganhar no próximo. Tá bom? E a especialidade de computação, aquela que foi totalmente online, a gente mandou no grupo, quem não fez, pode ainda fazer para receber no segundo semestre. Porque os nossos meninos estão tudo fera em computação. Então, essa especialidade aí está super fácil de fazer. A especialidade de mestre cuca foi dada naquele dia que teve uma programação online também. Quem não fez, a gente vai fazer com o clube no próximo semestre também. E cesteiro e doenças contagiosas, que a gente deu de oportunidade para os novatos. Não está, acho que apagou aqui. Os abelhinhas vão receber as especialidades que são referentes à classe, que é Bíblia 1 e Amigos dos Animais, que vocês fizeram no zoológico. Os luminários vão ganhar cultura física, que vocês fizeram lá no leixão, ciclista e segurança nas estradas. Pode passar. Os edificadores vão receber Bíblia 2 e Aves, que vocês fizeram lá no zoológico também. E os mãos ajudadoras vão receber higiene, ginasta e ciclista também para os novatos, que não tinham feito ano passado. Mas ainda tem muito mais especialidade que vocês vão ganhar no próximo semestre. Quem não fez esse semestre, tem oportunidade de fazer ainda. Tá bom? Agora, vamos dar prosseguimento. Isso mesmo. E seguindo o protocolo de segurança, nesse momento nós vamos convidar oito crianças por bloco para se posicionarem aqui no corredor central, mantendo o distanciamento que vocês já conhecem. E ao nosso comando, assim que vocês se posicionarem, vocês poderão subir aqui à plataforma para se posicionar aqui nas marcações ao chão, para receberem os símbolos de suas conquistas. Por isso, da classe Abelinhas, nós convidamos os seguintes aventureiros para se posicionarem aqui no corredor central. Uma salva de palmas para estes aventureiros. Aplausos Aplausos Se a mãe de alguma dessas crianças é conselheira, pode vir aqui e colocar. Se faz parte do clube. 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 Amém. 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 Acordamos agora os seguintes luminários para virem aqui à frente. E também convidamos os seguintes aventureiros da classe Luminares. Paulo Bacelar, Pietro Camargo Santos, Rafael Costa Rodrigues, Rafael Mendonça Taveira, Rebeca Cesário Coelho, Sofia Veras Novaes, Tiago Lunieri Torres. Amém. 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 Também convidamos Guilherme Bermudez para vir aqui à frente. Amém. 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 Agora chegou a vez dos edificadores, edificadores, convidamos os seguintes aventureiros para virem aqui a frente. Alice Lamborghini de Oliveira, Ana Cecília de Oliveira, Ana Júlia Moia, Ana Júlia Alves Damasceno, Ana Laura Santana Braga, Arthur Elias da Silva Correia, Arthur Gonçalves de Souza, Beatriz Escondino de Albuquerque Oliveira. Aventureira Beatriz de Sá, Bruno Otávio Cardoso. Aventureira Beatriz de Sá. 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 Amém. Amém. Enzo Manoel Rokini. Também convidamos Enzo Martins. Amém. Agora convidamos os aventureiros da classe Mãos Ajudadoras para se posicionarem aqui à frente. Alain Luiz Alves Lima, Alain Tatajiba, Ana Beatriz Rodrigues da Silva, Ana Luíza Costa, Antônio Choroeder, Estela Bulon, Arthur de Oliveira Nunes, Gabriel Dali, Felipe Rosa Seabra, Isabela Pereira Hoffman, Lise Menezes de Oliveira, Luísa Castanho, Maite Fosseca Dias, Maria Luísa Torres Fontenelle, Rebeca Heidegger, Tales Santos. Amém. 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 Pronto, pode descer, pode descer. Pessoal, só uma explicação que está dando uma dúvida aqui com as crianças. As crianças que receberam a faixa, elas não recebem esse cartão, porque esse cartão é somente para quem já tem a faixa. Quem já tem a faixa, recebe o cartão. Quem não tem a faixa, está recebendo a faixa pela primeira vez, a gente já colou tudo na faixa, já recebeu a faixa pronta. Então, o que receberia aqui está na faixa, tá bom? Que eles estão perguntando por que eles não estão recebendo isso. Tá? Ficou claro? A gente pode chamar agora. Convidamos também o Daniel Gentil para vir aqui na frente. Oedro Antônio Padre. Amém. Amém. Queridos aventureiros, queridos pais, gostaríamos de saber se ficou algum aventureiro que porventura não ouviu seu nome ser lido. Algum aventureiro ficou sem ser chamado? Por favor, levante a mão. Agora, vamos continuar este momento especializado. Convidamos os seguintes conselheiros para se posicionarem aqui à frente. A Begdali, Ana Paula, Eliezer, Elisângela, Daiane, Egli, Elia, Eliana, Eliane, Jaimara, Laiana, Luciana Leite, Melânia, Naira, Ronaldo, Rony, Suzana, Vanessa e Valmir. Por gentileza, estes conselheiros podem ficar aqui à frente. Amém. 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 Ainda por Isabela. 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 Deus abençoe vocês. Ainda por Isabela. 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 Deus. Ainda por Isabela. Ainda por Isabela. Por quê? Por que existe todo esse movimento. Ainda por Isabela. Ainda por Isabela. os nossos filhos. tenham essa formação. Tenham essa formação. Tenham essa formação. e na época. E na época. E na época. desse faraó. O seu pai. O seu pai. é de Arão. O nome dos pais. dos pais desse garoto. Tiveram uma ideia. Nós vamos colocar ele. Num cesto. Um cesto de palha. E vamos colocar ele. De tal forma. No. Reuni-lo. para que o rio Nilo leve esse garoto para longe e por um acaso ele encontre a salvação essa família fazia parte de um grupo grande de pessoas que moravam no Egito mas não eram moradores vizinhos do faraó eram escravos do faraó e faraó com medo porque eles estavam se multiplicando muito ele fez esse decreto para dar assim uma controlada na natanidade controlar o crescimento populacional mas tem algo de interessante nesses escravos eles não eram quaisquer escravos não foram pegos em qualquer lugar esse povo era o povo de Deus eles foram levados cativos e ficaram algum tempo lá Joquebede e Arão colocaram no coração salvar o filho clamaram ao Senhor colocaram Moisés no cesto e o rio foi levando até que a filha do faraó encontrou na sua hora de banho as margens do rio Nilo viu um cesto flutuando e a curiosidade a fez olhar o que tinha dentro se deparou com um bebezinho buscou esse bebezinho era uma jovem princesa não tinha condições de amamentar de cuidar de um bebê logo vem uma jovenzinha dizendo princesa você precisa de uma ama de leite você precisa de alguém que cuide dessa criança eu tenho um nome pra você e a princesa falou assim ok quem é? eu vou lá buscar e a irmã de Moisés foi buscar a sua mãe e disse aqui está a mulher ela vai cuidar desse garotinho como ninguém pra você vai ser a melhor serva que você já teve que vai cuidar com todo o carinho desse bebezinho você toma a princesa a princesa ok eu topo e Moisés agora volta para a sua casa não mais como um bebê perseguido mas como um protegido da alta classe do Egito porque era o protegido agora da rainha, da princesa a filha de faraó impressionante que foi feito um trato falou assim olha você vai cuidar do garoto por 12, 13 anos mais ou menos depois ele vai morar no palácio comigo vai ser o meu filho e por 12 anos Joquebé de Arão tiver a oportunidade de colocar no coração de Moisés os melhores e maiores princípios que um pai e uma mãe consegue colocar ensinaram tudo o que era possível mas é claro que Moisés lá no Egito iria aprender coisas maiores mas Joquebé de Arão colocou no coração de faraó o conhecimento de Deus e assim ele cresceu e Moisés foi para o palácio o tempo passou Moisés já homem adulto e sabe o que ele diz no seu coração? ele diz assim eu não reconheço a minha paternidade aqui do Egito eu não quero ser chamado de filho da filha de faraó ele foge do Egito e agora Moisés vai para o deserto e já como um homem maduro depois de muitos anos Deus o chama para voltar ao Egito para resgatar o seu povo que bela história não? sabe o que essa história nos ensina? quando nós escondemos os nossos filhos no Senhor os nossos filhos negarão o mundo Moisés ficou a maior parte do tempo morando no Egito desfrutando de tudo que poderia oferecer o Egito mas ele negou tudo aquilo que ele viveu porque no seu coração existia a presença de Deus quer ver essa história na prática quando um pai e uma mãe olham para o filho e dizem assim nós queremos esconder o nosso filho a nossa família no Senhor porque nós estamos preocupados com o futuro e sabemos que lá pela frente o nosso filho a nossa família irá honrar o Senhor quero chamar aqui o pastor Leonardo junto com uma família muito especial vai entrar vamos ver que ordem está aqui entrando primeiro o Arthur o Arthur é um aventureiro recebeu aqui né Arthur as suas especialidades recebeu as suas condecorações mas o Arthur não vem sozinho vem com a sua mãe Vanessa e vem com seu pai Elias essa cena ela é majestosa essa cena é linda nós temos uma família que está se escondendo no Senhor para olhar para a frente e dizer nós estamos negando o mundo porque nós cremos em Deus o clube de aventureiros tem participação nessa formação temos aqui a Lúcia os demais familiares pode vir aqui a frente temos aqui a mãe do Elias os pais da Vanessa estão aqui por favor venham aqui a frente fiquem perto aqui para acompanhar esse batismo mais alguém que vocês gostariam de convidar para estar aqui com a gente quem? estão vindo já? venham aqui a frente vocês não imaginavam que em uma cerimônia de admissão de lenço de insígnias a gente poderia ter esse momento tão especial que é a entrega de uma família a Cristo Jesus quando eu fui visitar vocês eu lembro que a Vanessa e o Arthur falaram assim olha tudo certo né Arthur vamos batizar o Elias falou assim pastor vamos ver mas olha foi com gratidão Elias que você falou assim pastor eu também vou me batizar e preenchemos a ficha de batismo de vocês Deus ser louvado por isso Isabela mais uma família salva para Cristo Jesus através desse lindo movimento que é o clube de aventureiros aqui queridos se materializa o propósito do clube salvar pessoas levar pessoas para a eternidade para estarem com Cristo Jesus vamos lá primeiro Elias só um pouquinho vamos lá Isabela eu queria primeiro falar que nós estamos muito felizes porque vocês fazem parte da nossa família da família aventureira e desde o começo quando eu entrei no clube e conheci vocês eu vi a dedicação e o carinho que vocês tinham e tem pelo clube e eu estou muito feliz porque vocês decidiram pelo batismo e que vocês continuem nesse caminho e servindo ao Senhor através do trabalho no clube de aventureiros Deus abençoe vocês e eu também queria tem muita gente que é nova eu queria falar para vocês que quando a gente tem um batismo a gente tira o lenço e a gente balança o lenço então para vocês verem a família aventureira que vai estar balançando o lenço ok então estão preparados os aventureiros com lenço preparem aí para fazerem o gesto de boas-vindas de alegria pela entrega o Elias já está aí viu Isabela se preparando com a camiseta do clube daqui a um tempo ele está com o uniforme está sendo admitido em lenço não é isso Elias? vai entrar nas fileiras do clube Deus ser louvado por isso alegria Elias de receber você aqui no tanque do batismo Deus ele tem cuidado da sua família Deus tem dirigido o seu caminho e com certeza com esse seu gesto você está dando um recado para todos que estão aqui para a sua família que está aqui para o filho que está aqui dizendo que o melhor caminho é o caminho de Cristo Jesus nesse momento para a remissão e uma nova vida em Cristo Jesus para deixar o velho homem para trás eu e o pastor Leonardo batizamos você Elias em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e a igreja diz amém vamos a mãe agora a Vanessa Vanessa é conselheira do clube não é isso Vanessa? foi admitida um tempo atrás no lenço já está engajada o coração nesse grande movimento que é o clube de aventureiros e ver você no tanque emociona traz alegria no nosso coração é por isso que nesse momento Vanessa para uma nova vida em Cristo Jesus eu e o pastor Leonardo os seus pastores para uma grande festa no céu e aqui na terra também batizamos você em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém agora é o Arthur vamos lá Arthur um aventureiro corajoso eu gosto de conversar com o Arthur Arthur é um garoto bem vivo bem alegre não é Arthur? não é isso? está feliz? a água está quente ou está fria? quente como você encomendou e ele falou assim pastor eu quero água bem quentinha está bom? então está do jeito que você pediu? então está bom alegria viu Arthur você é um juvenil aventureiro muito especial você vai crescer um dia vai ser um adulto se Jesus não voltar antes é claro né mas com esse momento Arthur você está dizendo que o seu coração pertence a a Cristo Jesus nesse momento para uma nova vida ao lado de Jesus Arthur os seus pastores com muita alegria o pastor Leonardo e eu batizamos você em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém aplausos do Espírito Santo muito mais e do Espírito Santo que momento não, que alegria, como é bom sentir que Deus cuida da nossa família, que Deus está ao lado conduzindo o clube Cruzeiro do Sul, Aventureiros, Deus quer cuidar da sua família também querido, Deus tem propósitos maravilhosos com a sua família, nós vamos orar, mas antes nós temos uma música, é isso Rosinha, nós vamos cantar agora, com as crianças, isso mesmo? Então chama aí as crianças que vão cantar e aí nós iremos orar, iremos encerrar esse belo momento, que foi a investidura do clube de Aventureiros. Mãe Não fala nada Tia, onde é que eu fico? 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 Nesse momento nós queremos convidar As crianças Para ficarem em pé Da onde vocês estão E nós vamos cantar que música Ana Júlia? Amigo A música Amigo Então eu quero que você Que ensaiou em casa, tudo Nós vamos cantar nesse momento a música Amigo, tá certo? Então, solta o som aí, tio Jesus Todo mundo em pé? Ok, então vamos lá Um amigo É sempre querido Ele tem o seu lugar A vida sem um amigo Seria tão difícil Dá pra imaginar A-M-G-O A-M-G-O Amigo Amigo A-M-G-O 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 Ouvindo é que ele vem, querendo abençoar Um amigo é aquele que diz a verdade para mim O que eu não gosto de ouvir, ele me ama, que é Um amigo é sempre querido, ele tem o seu lugar A vida sem um amigo, seria tão difícil, sem nada imaginar A-M-G-O, A-M-G-O, Amigo, Amigo, A-M-G-O Um amigo é aquele que sabe perdoar Ele quer fazer as bases e continuar a brincar Um amigo é aquele que escuta o que eu tenho pra falar Ele tem muita paciência quando eu preciso desabafar Um amigo é sempre querido, ele tem o seu lugar A vida sem um amigo, seria tão difícil, sem nada imaginar A-M-G-O, A-M-G-O, Amigo, Amigo, A-M-G-O, Amigo, 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 A-M-G-O A-M-I-G-O A-M-I-G-O Amigo, amigo A-M-I-G-O Crianças, eu imagino que vocês devem estar com o coração cheio de emoção Quantas coisas legais aconteceram hoje E olha a surpresa que ficou para o finalzinho do nosso programa Cadê a surpresa, tia Isabela? A surpresa que ficou para o nosso final do programa O vídeo Uma Aventura no Céu Eu serei corrigente E farei o meu melhor Por amor a Jesus O meu amigo Vou aprender E descobrir O que Ele criou Sou uma abertura Eu serei obediente E farei o meu melhor E farei o meu melhor Alegre eu vou seguindo a Jesus Sou um abertureiro Sou um abertureiro Estou indo para o céu Alegre eu vou seguindo a Jesus Puro Puro serei E também obediente Para viver Com Jesus Uma Aventura no Céu Abre o seu Aventura no Céu Oi, alegria, nós chegamos ao fim, eu quero orar com você agora, agora, podemos fazer uma prece ao nosso Deus? Fique em pé e nós vamos orar agora. Bom Pai que habita nos altos céus, louvamos o teu santo nome, porque nessa tarde o Senhor, com a sua maravilhosa presença, participou de todo esse programa especial, tudo aquilo que aconteceu aqui Senhor, é a celebração de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses atrás, de dedicação, de tempo Senhor, para com que essas nossas crianças, elas se desenvolvam cada vez mais, para que as famílias estejam conectadas, para que Jesus habite no coração. Conserve cada vez mais assim Senhor, esteja em cada lar presente aqui, repousando com a tua graça e com teu amor também. Que ao sairmos daqui e iniciarmos mais uma semana, que o bondoso Senhor maravilhoso nos acompanhe também diariamente. Aqui pedimos uma bênção especial para Isabela e toda a sua diretoria, os conselheiros, as conselheiras, todos aqueles que nos bastidores se dedicam semanalmente, para que as nossas crianças e as nossas famílias tenham uma experiência marcante. Abençoe o Clube Cruzeiro do Sul de Aventureiros. Caminha ao nosso lado em todos os momentos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Chegamos ao fim da nossa primeira investidura 2021. Agora eu peço que vocês assentem-se e peço que aguardem a saída das bandeiras. Mas antes eu tenho três recadinhos importantes para dar. Saia com calma, respeitando todas as regras de distanciamento. Hoje nós vamos ter um delicioso lanche lá na Asa, aqui atrás. Esses são por conta de vocês. Mas o nosso clube preparou uma surpresa muito legal. Picolé grátis. E não deixe de ir lá pegar o seu. Tenham uma ótima férias.